estamos chegando agora no mirante da pedra do espia né olha só olha só que vista é massa dá pra ver toda a região do brejinho pé da serra e quem vai ter coragem de ficar ali na pedra pois eu vou eu quero ir ali a gente tá ali ó eu não me sally cada um Negrava, nossa, de trás era um pistão com o marcado. Tá rindo, olha aí, pessoal. Vem aqui, olha. Ali, olha. Minha mãe, tu tá apontando, olha. Esse pessoal ali. Ali, meu irmão. Tu tá aí, é perto. Tu é doido, é? Não tá rindo, não. Tá rindo, eu tô indo. Olha aí, minha esposa. Minha esposa corajosa, onde ela não tá? Bichinha aventureira. Desparte. Aí gosta de você aparecer na frente das câmeras, viu? Ei, cuidado, olha a brincadeira aí, ó. É doido, é fato. Ei, peraí. Ei, continua aí, continua aí. Mais aí. Olha, 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 olha isso. Eu vou dar pra ela, que tá rolando todo mundo. Dá um zoom aí. Ô, de ver, peraí. Eu tiro a parte de vocês. Vai pra cá. Eu tô com medo. É isso. Espera aí. Tá fazendo isso. Aí, galera. Vale ou não vale a pena subir? Simplesmente... Sensacional. Isso aqui é mirante, pedra do espia. É entre Luiz Correia e Cocal. Serra. Serra do peito. Frio, frio, cara. Quase meio dia frio. Tá fazendo muito frio aqui em cima. Se eles viessem de lá, né? Dá pra ver a estradinha lá, ó. Aquela estrada ali tá parecendo um aeroporto. Bem retinho. Tá parecendo uma pista de pouso no aeroporto. E aí, como é que é o nome daqueles povos lá pra frente? Fernando, o que mais? Santa Rosa. Santa Rosa, velha. Inova. Hã? Ah, Santa Velha e Inova. Fernando. Sítio Bananeira. E pra banda ali é o quê? E poeira. Poeira e salgada. Ei, Dunas. Ei, olha ali, cara. Dá pra ver as Dunas. Ah, aquele ali é Dunas. Olha lá, cara. O negócio coloca lá. É Dunas. É. Espera aí, espera aí. Deixa eu pegar as Dunas. Porra, não é louco. Espera aí, dá pra ver as Dunas. Ei, tô pegando.